Então a gente tava falando, quem não tem braços articulados, fala que tem, quem não tem, fala que não tem e dá o like pra minha irmã Quem tem braços articulados, dá o like pra mim, quem não tem, dá o like pra minha irmã que tá ali, eu acordei a ela, eu tirei uma foto antes de fazer esse vídeo de novo Pra você ler algumas fotos que eu não fiz, da minha sessão, que eu tô fazendo uma sessão quase agora, então eu fiz o meu vídeo, caiu algo de cara no chão Então irmã, deixa eu fazer uma dúvida, eu vou olhar com você Sim, pode sim Nossa, que doido Eu vou começar Então, vamos começar Irmã, bom dia, bom dia, irmã Que doide, que doide Nossa, que doido Irmã, tudo bem com você? Ah, tudo ótimo Peraí Ah, tudo ótimo Eu só, perdi um dentinho aqui Ai, que bom Mas até que é bom, né irmã Tá, mas pra você tá bom, pra mim não Tá, mas é bom, descansa bem, amanhã, pra amanhã a gente fazer mais vídeos Porcaria Porcaria Gente, ó, acabou de cair o meu tablet A gente já tem o meu tablet Pra ganhar likes Que a gente nunca ganhou um like A gente precisa de likes A gente nunca ganhou um like A gente só viu vídeos Porcaria Porcaria De porcarias E que dão pesadelos No play, ó Mas olha O meu sapatinho Agora deixa eu arrumando o outro sapato Meus dois sapatos Me deixando com privacidade Me vendo mesmo Então, olha meus sapatinhos Que bonitos Essas são de saltinho Meus joelhinhos Minhas piques São minhas perninhas Aqui meu macacão de novo, né Meus braços estão muito articulados E eu posso fazer isso Ó, então eu tô aqui em cima Pra mim, gente Eu sou muito bonita Então, eu vou deixar Minhas irmãs se movimenta Então, vai lá irmã Se movimenta Só isso É isso que eu sei fazer Que doideira Oxi Então, vamos trocar de roupa Pera aí, gente